É sucesso, é mano DJ Ele é mentiroso, é mentiroso Tem um pinho, um pouco pequeno e quer dar uma de gostoso Ele é mentiroso, é mentiroso Tem um pinho, um pouco pequeno e quer dar uma de gostoso Ô bença, ele falou pra mim que transou contigo E só parou porque tu cansou Ha ha, porra nenhuma te ilude Esse bicho é brocha Pagar de pegador, mas na verdade é brocha Só dou uma sentada e o filho é da puta goza Pagar de pegador, mas na verdade é brocha Só dou uma sentada e o filho é da puta goza E ae, bate dois tronda Tô suave desse boy comédia É sucesso, é mano DJ Ele disse que era foda que fazia, acontecia Mas a tua fome é outra, na boca das novinha Não adianta esperteza e nem querer dar balão Não adianta esperteza e nem querer dar uma de gostoso Ele é mentiroso, é mentiroso Tem um pinho, um pouco pequeno e quer dar uma de gostoso Ô bença, ele falou pra mim que transou contigo E só parou porque tu cansou Ha ha, porra nenhuma te ilude Esse bicho é brocha Pagar de pegador, mas na verdade é brocha Só dou uma sentada e o filho é da puta goza Pagar de pegador, mas na verdade é brocha Só dou uma sentada e o filho é da puta goza Pagar de pegador, mas na verdade é brocha